Fala rapaziada, sou o Breno Mariano e mano, seguinte, tá acontecendo uma coisa aqui em casa meio complicada, sabe? O que aconteceu? A gente mandou os cachorros pra tomar banho, dar uma podada no pelo, né, que tava muito grande e dessa vez a gente mandou podar um pouco a mais, sabe? Pra tirar um pouco todo aquele pelo velho que tava e nascer pelos novos e quando a gente fez isso a gente descobriu uma coisa no mic que assim, é bem preocupante, sabe? O que aconteceu? O Mike a gente já sabia que ele tinha uma doença que chama dermatite, é uma doença de pele, se não me engano eu não sei direito explicar, a Natália sabe melhor do que eu, porque o veterinário falou pra ela mas pelo que eu entendi é uma doença de pele onde dá umas feridinhas, sabe? Na pele, em todo o contorno da pele e basicamente, olha que elemento, olha só gente, olha, o Mike e o Ted, olha só Vem cá filhos, ó, aqui tá tudo bagunçado aqui em cima, mas aqui ó, esse é o Mike, tá vendo? O Ted até que tá de boa, Ted, aqui comigo, ai meu Deus do céu, nossa senhora, ele veio pulando Ted, aqui com o papai, viu? Nossa, eles ficam muito felizes quando eles veem a gente, velho Vocês não tem noção, ó, o Mike, tá vendo que ele fica raspando na gente? Por quê? Vou tentar mostrar pra vocês Para, Ted, para, deixa eu mostrar o Mike aqui, nossa, velho, o Ted é ciumento, olha pra você ver Olha ele morto, para, Ted, para, Ted, para, velho Meu Deus do céu, vem cá Mike, deixa eu mostrar você aí pra galera Olha rapaziada, vou tentar mostrar pra vocês Não sei se vai dar pra ver aqui no focinho do Mike Mike, vem cá filho, deixa eu tentar mostrar pra galera Não tô conseguindo, o Ted também não deixa, mano Pera, vou tentar prender o Ted lá fora e ficar só com o Mike aqui dentro pra mostrar Pronto rapaziada, tô só com o Mike aqui e vou tentar mostrar pra vocês as feridinhas Vocês estão percebendo aqui nas patinhas dele? Ó, o Ted, o Ted doido pra vir também Calma, Ted, já vou botar você pra dentro Vocês estão percebendo aqui, ó, algumas feridinhas nas patinhas dele? Olha só, tá vendo? Tava pior, aqui inclusive no focinho dele, ó Tava aqui em cima, sim, tinha umas feridinhas também Só que o pelo já cresceu, já cobriu, entendeu? Então não tá dando pra ver Mas, por exemplo, nas patinhas, olha Ó, eu faço carinho dele, ó, quando eu paro, olha isso Ele pede mais, mano Ó, nas patinhas, deixa eu tentar mostrar Onde que tem aqui, filho, que tava doendo, hein? Onde que era? Não sei, rapaziada Mas ele tá com umas feridinhas espalhadas pelo corpo, entendeu? Isso aqui, inclusive, esses arranhados aqui, ó São do Ted Eles ficam brincando pra lá e pra cá E aí eles acabam se arranhando de vez em quando Porque a unha deles tá grande, tá vendo? Tem que cortar as unhas deles também Então, rapaziada, basicamente o Mike tá passando por isso E de vez em quando a gente pega ele, sabe, lá fora Assim, chorando, às vezes por coceira Eu não sei se é coceira ou se é alguma coisa ou outra coisa que ele tá sentindo Mas aí ele fica tentando raspar essas partes na gente, entendeu? E isso quando ataca Teve uma época que ele tava com muito mais A gente conseguiu medicar ele direitinho Pra sair, pra ele ficar de boa Olha só, ele fica bem tranquilinho, tá vendo? Ó, se eu parar, ó, ele pede mais, ó Cadê, filho? Não pediu mais por quê? Hein, meu bebê? Enfim, gente, ele tá com essas feridinhas E aí eu e a Natália tivemos uma ideia de ir hoje lá no veterinário, mano Pra tentar resolver isso Pra ver se pelo menos tem alguma cura Algum jeito disso acabar Porque, mano, quando ataca forte A gente tá, assim, a gente tá agradecendo Por não ter atacado muito forte Essa dermatite dele Mas quando ataca, mano, é bem complicado Então, assim, meio que A gente vai tentar resolver isso o mais rápido possível Porque se esperar Atacar Pra gente fazer alguma coisa Pode ser tarde demais, entendeu? E, mano, eu não mereço isso Eu não quero ficar sentindo essa coceira Esse incômodo, entendeu? Eu não nasci pra isso Né, filho? Você não nasceu pra isso, não é? Fala com a galera Eita, bocão Nossa senhora Bocão do meu bebê Vão lá pra fora, filho? Vão? Hein? Deixa eu colocar ele lá fora agora, rapaziada Pra ir lá no veterinário Eu não vou levar eles não, sabe? Porque tem outros cachorros lá É melhor evitar o contato dele com outros cachorros E evitar também Eu acho que não tem necessidade de levar Falando do problema A gente já sabe até o remédio que tem que dar Mas eu queria ver se existe uma solução definitiva Porque o remédio Ele ajuda a combater Mas eu não sei se cura, entendeu? Eu não sei Isso tudo tem que ver, mano Então... Olha, eu abro Olha só Meu chinelo acabou de arrebentar, mano Fiquei triste Eu tava gravando aqui Eu nem mostrei na hora que arrebentou, não Mas olha Ele arrebentou, mano Ele não soltou Ele literalmente arrebentou Isso é preocupante, mano Eu ia na pet shop agora E arrebentei meu chinelo, velho O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou ter que passar primeiro na farmácia Pra comprar um chinelo novo Pra depois ir Olha isso Olha como é que eles ficam brincando, tá vendo? Olha É uma brincadeira, velho Eles ficam assim um tempão Tempão É sempre assim Eles brincam assim desde quando eles eram Assim, nenéns mesmo, sabe? Eu acho que é Coisa da natureza mesmo De eles brincarem Pra treinar, caçada Sei lá, mano Eu sei que, enfim É lindo ver eles brincando Mas ele mal sabe o Mike Que ele tá passando por um problema Que, né É complicado de se resolver Vamos lá, então Vamos lá pra pet shop Pra tentar resolver esse problema dele E qualquer novidade Eu volto aqui com vocês Rapaziada Natália teve a ideia De me levar de cavalinho Eu não tinha Por quê? Eu não tô aguentando mais Porque eu tô sem chinelo Olha meu pé, velho É igual, não tá Ah, velho Tive que pisar no chão Eu não queria pisar no chão aqui na garagem Porque é aqui onde os carros passam, velho Vai sujar meu pé todo E a gente vai ter que ir sem chinelo mesmo Eu, pelo menos Pra comprar um chinelo lá Deve tá até escuro Porque a garagem é um pouco escura, tá? Mas não reparem, não Vamos lá, a gente passa ali Você compra um chinelo pra mim E aí a gente vai lá pra veterinária Rapaziada, é o seguinte Chegamos aqui A Natália conseguiu comprar aqui o chinelo branco Igual eu gosto Só que, velho Amor Como que eu vou arrancar esse lacre, velho? É isso que eu falei Olha isso, rapaziada Tem um lacre aqui, ó Aqueles lacres bem fortes, tá vendo? É feito justamente pra ninguém conseguir arrancar, mano Ó, esse aqui eu até consigo Que isso é que nem um lacre É tipo um cabide de chinelo Consegui arrancar Agora isso aqui é que eu não sei se eu vou conseguir, mano Deixa eu tentar, peraí Ó, deu? Esse saiu Ah, você conseguiu muito fácil Esse deu, mas agora tem esse aqui, né? Ah, esse é mais fácil ainda É só pressionar com as duas mãos Será? Puxar, vai É, esse tá sendo mais difícil Dá uma arrebentada Mas esse é o mais difícil, velho Aê! Isso Foi! Ah, meu Deus Agora você vai pôr o pé sujão no chinelo branquinho Meu bem, não posso fazer nada A gente tem que ir lá logo pra falar com o veterinário Pelo menos agora, olha só Chinelinho no pé, novinho E o que que é isso aí? Águas Ah, você comprou uma água pra mim ou pra você? Sim Gostei Você é a sua Obrigado, meu bem Ai Tem que tirar esse lacre primeiro E agora A gente sempre compra água quando a gente sai, rapaziada Porque lá em casa a gente tá sem filtro por enquanto, né? Não tem nem aqueles filtros de... Que ficam na própria... Na própria pia, sabe? Igual no outro apartamento a gente tinha, né? Então, enquanto a gente não tem filtro, a gente tá tendo que comprar água de fora e levar pra casa Isso é um problema, né? Porque acaba que toda vez que a gente sai a gente compra uma garrafinha E tamo gastando mais tomando água do que pagando água dentro de casa Mas tudo bem Vamos lá pro veterinário então Pra tentar resolver o problema do Mike agora Gente, chegamos aqui na Pets E olha só A Natália não se aguenta Mas realmente esses são coelhos bem fofinhos Olha o tanipelo, mano Eita nóis Olha isso, rapaziada Olha isso, mano De olhos vermelhos Amor, isso não é um coelho Ah, não? Não Achei que era Deixa eu ver Aquilo ali é um coelho? Ó Esse aí tá de boaça, Fih Me deixa em paz aqui Ah, aquele ali parece a Lola Só que a Lola é mini Ah, amor Não precisa lembrar da Lola agora Deixa eu ver Aqui é o que? Rato? Cadê? Aqui Esse é rato mesmo, Anáfio Eita É um rato mesmo, rapaziada Bonitinho Cadê? Aqui, ó Outro aqui Cadê? Tem um pouquinho aqui, ó Esse aí tá grandão Esse tá de boa Tá dormindo tranquilo E esse já é mais grandão, tá vendo? Eita nóis Tem gente que tem agonia, né, de rato Eu não, eu acho Eu realmente teria Eu já tive um, na verdade Já tive um ratinho, pra quem não lembra E teria de novo, mano Eu acho muito bonitinho o ratinho A gente tá primeiro dando uma olhada, rapaziada Pra ver se não tá faltando nada pros cachorros Porque se tiver faltando alguma coisa A gente aproveita e compra até agora, né, meu amor? Essa aqui é uma pet shop diferente da que a gente ia sempre, né? Porque como a gente mudou de casa A gente tá tendo que ir em locais perto de casa dessa vez Então, assim, vamos ver se a gente... Ah, meu Deus, amor Olha isso, mano Olha os gatinhos, filhote Dormindo Olha isso, mano Eu aguento isso Olha ali dentro outros Outros vários, né? Tem um ali Olha isso, velho Tem três Essa é a mãe, sério? Não, amor Ou é adolescente? Ah, meu Deus Estou disponível pra receber carinho Meu Deus, mano Olha ali dentro O que é aquilo ali dentro? Vocês tão vendo? Deixa eu ver se eu dou sombra aqui pra vocês verem Eita, não consigo dar sombra Estão vendo ali? Eu não sei se aquilo ali é um pote ou se é um animal Ah, não Ele é pote É pote Os animais tão aqui, ó Esse gato é grande, hein? Esses são os gatos adultos E ele e gatos filhotos Olha o cachorro, olha Ele tá mais Ele tem até uma bolinha pra brincar Não bate no vidro, tadinho Ah, mas ele tá muito quieto Mas imagina você tá dormindo na sua casa E alguém fica batendo lá na janela Mas ele tá muito quieto, ó Olha como ele tá triste Ele tá dormindo, tadinho Ele tá com sono, meu bem Igual a gente Eu te entendo Quando a gente quer dormir As pessoas acham que a gente só tá deitado Eu entendo ele Quando eu tô dormindo Você fica querendo me acordar toda hora É, velho Pelo visto Tem alguns brinquedinhos Será que a gente leva um brinquedo de novo pros cachorros? Você sabe que todos que a gente leva São destruídos, né? Olha esse Ele você coloca as coisas aqui dentro E eles ficam rodando E tentando comer Olha como ele é pesado Deixa eu ver Eita Pesadaço, mano Ah, mas não sei se seria muito útil pros cachorros, não Sei lá Esse já seria mais útil Que é uma bolinha que você põe ração Você põe ração e eles vão rolando Você fecha um pouco e vai Mas você sabe que eles vão destruir essa bola, né? Para de falar isso Você sabe disso Isso não dura Pra eles tem que ser brinquedo de ferro Tipo assim Porque eles destroem tudo, mano Vocês não tem noção Tipo assim Se eu pego um brinquedinho desse aqui, ó Tá vendo? Bonitinho o brinquedo Mas se eu dou isso pro Mike Olha só Até a estrutura do brinquedo é perfeita pra ele abocanhar aqui, ó Ele mastigar ele Inclusive, a gente comprou um macaquinho desses assim, ó Eles assim Ele destruiu Tem nem mais memória Ele arrancou o negócio que fica dentro de fazer barulho Mastigou o negócio todo Tem jeito não, velho Era mó bonitinho Era mó bonitinho Eles destruíram Ah, nem Às vezes um negócio desse pode ser útil, não? Que eles não conseguem destruir? Eles também têm destruído Ah, meu Deus do céu Eles já tiveram um desse O que a gente dá pros cachorros? A bola, eu tava falando Porque a bola talvez é um pouco maior que a boca deles Mas eles vão destruir com o tempo Eles vão conseguir enfiar o dentinho aqui assim, ó Talvez Mas essa é um pouco mais difícil Essa aqui eles destroem Essa aqui principalmente Eles conseguem abocanhar Enfim, rapaziada Vamos direto lá agora no veterinário Vamos ver o que a gente consegue fazer E aí a gente já fica adiantado Do que se tiver que comprar algum remédio Alguma coisa aqui pro Mike Vamos lá Rapaziada, é o seguinte Chegamos em casa E... Seguinte O veterinário Ele já explicou pra gente mais ou menos O que a gente tem que fazer, tá? Compramos alguns remédios Vamos ter que passar no Mike assim Né? Periodicamente Não sei se é essa palavra Mas a gente tem que passar no Mike Passar não Dá pra ele, na verdade Tem que tomar um remédio, sabe? Enfim A gente já tava até passando mesmo Uns remédios nele Tava adiantando pra caramba Porque vocês não tem noção De como que tava antes, mano Tá muito melhor Tá muito melhor E aí tá coçando muito menos E tudo mais, entendeu? Então assim Tá melhorando A gente só queria uma confirmação Então estamos no caminho certo Que é o bom Compramos também guias novas Mostra aqui, amor Deixa eu mostrar Compramos também alguns petiscos pra eles E olha só Compramos alguns negocinhos desse aqui, ó Tá vendo? Coloca pra ele passear Compramos de cor diferente, né? Pra gente conseguir diferenciar Porque o Ted e o Mike São bem parecidos E é isso, mano A gente agora vai se arrumar Pra passear com eles agora, mano De noite Ah, deu vontade, mano De passear de novo com eles hoje Dar um passeio Fazer eles andarem um pouquinho Exercitar E a gente também dar uma passeada, né? Então é isso, rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Não vou ficar me alongando muito Pro vídeo não ficar muito longo, tá? Então, deixa bastante like aí no vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito Porque tem dois vídeos por dia O canal da Arataria tá aí na descrição também E é isso, rapaziada Até o próximo vídeo e tchau!